E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus lotos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu acho, galera, que é um dia, assim, muito importante, porque talvez a gente vai conseguir vender a Amarok. Eu recebi uma mensagem aqui no telefone que eu coloquei no anúncio pra vender a Amarok. E essa pessoa ficou de me ligar daqui uns 5 minutos, ela vai me ligar já já. E eu vou gravar essa ligação pra vocês, porque eu acredito que é um negócio importante. Afinal, a gente vai tentar vender a Amarok, porque vai vir um carro novo aqui no canal, no lugar dela. E eu tô torcendo, eu tô torcendo muito pra que isso dê certo. Eu quero muito conseguir vender ela pra que seja um negócio, assim, justo, né? Porque eu comprei ela por um preço, assim, salgado. E eu pretendo vender nem que seja pelo mesmo preço que eu paguei, né, mano? O lance é o seguinte, o mercado deu uma esquentada por conta da pandemia. Tipo, um carro que custava R$90 mil, tá custando R$105 mil. Uma moto que custava R$10 mil, tá custando R$13 mil. Muita coisa subiu o preço. Se você quiser comprar um jack desse aqui pra você, ó, deve tá mais caro, tá ligado? Deve tá mais caro. Certeza que tá mais caro um jack desse aqui. Então, mano, tô torcendo pra que dê certo. Vou pedir a ajudinha de vocês deixando o like nesse vídeo. E avisando aí, ó, pra quem não tem as roupas novas do canal, que saiu uma linha nova inteira no site, a loja 021 tá aqui na descrição desse vídeo. O site é loja021.com.br. Saiu vários modelos de brusa, saiu vários modelos de camiseta, inclusive roupas femininas. Então, eu quero convidar vocês a dar uma passadinha lá no meu site e garantir aí, ó, uma roupa do canal que tá muito top. Com certeza vocês vão gostar demais. Vou fazer o seguinte, vou aguardar aqui. E quando a ligação começar, eu volto a gravar pra vocês, pra gente saber, mano, se vamos conseguir vender a camionete, sim ou não. O que que é isso, ô helicóptero? Oh my God! Bom, vamos esperar. Seja o que Deus quiser, né, mano? Vamos torcer aqui pra que dê certo. Rapaziada, ó, ligação chegou aqui. E vamos atender, né? Não vou mostrar o número aqui. Ó, tá ligando aqui, tá ligado? E vamos ver, mano. Alô? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Você que tinha mandado mensagem aí pra mim a respeito da compra da camionete? Isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Amarok que eu vi na noite. Opa, beleza. Então, a Amarok ali, cara, tá filé, sabe? Eu já tinha um detalhinho no para-choque dela. Eu já mandei arrumar, era um raladinho bem simples assim, sabe? Pintou, ficou bonito, tá zero a camionete. Ela tá aí com 100 mil quilômetros rodados, né? Motor a diesel. Ela é bem econômica, ela faz 12 quilômetros por litro de diesel. 2016, cara, top, velho. Top a camionete. Tipo, não tem o que falar ali. É uma camionete excelente. Mas é que nem aquilo, né? Eu achei que o preço dela tá um pouquinho alto. Eu queria mandar uma proposta pra ti. É, então, o preço dela, cara, é o valor de mercado atual, viu? Porque eu pedi aí 125 mil nela, né? Porque a camionete é zero, a camionete é filé. E é o preço que o pessoal tá vendendo, né? Tanto que não tem nem camionete pra vender direito. Eu procurei outras aqui pra ter uma referência. Eu não consegui encontrar quase nada aí do mesmo ano. Tá bem difícil aí o mercado aí pra tá comprando carro, moto. No momento aí, o preço tá, ao meu ver, aqui tá top, velho. Entendi, mas tu pega carro no negócio? Cara, depende do carro, sabe? Porque eu tava precisando do dinheiro. Porque eu tô querendo pegar um carro um pouco mais potente. Um carro, assim, mais novo. Um carro mais topzinho, sabe? Então, vai depender muito do que daria pra gente fazer. Mas eu posso aceitar, sim, dependendo do que for. Não, é que eu tenho uma proposta pra ti. Eu tenho aqui um Palio 2008. Meu, um Palio top. Eu quero 20 mil nele e eu te dou mais 50 mil dinheiro. Não, mas daí não bate, né? A caneta, né, velho? Porque eu tô pedindo 125 na Maró aqui. Então... O Palio tá top. Tá com 150 mil quilômetros rodados. Nunca fiz motor na vida. Ó, tem um detalhezinho na porta. Teve um motoqueiro que foi querer usar ele como rampa. E acabou botando na porta e não conseguiu. Não é preciso. Eu só tenho que arrumar a porta ali, mas 20 mil tá top no Paliozinho. Então, nossa, que daí você me complica, entendeu? Ainda mais retornando 50 mil em dinheiro. Se você me retornasse uns cento e poucos mil aí, dava até pra não fazer negócio. Mas dar um desconto de 50 mil não consigo, não. Entendeu? Aí fica inviável. Daí isso aí é o preço do... Aí isso aí é o preço aí de uma caminhonete aí, 2 mil, né? De uma F1000. Faz 12 quilômetros. Então, o meu tá fazendo isso no álcool, velho. O preço do diesel, o preço do álcool é um preço bem maior. É, mas eu acho que se eu não me engano o diesel é o mais barato, né? Quanto está o litro do álcool? Tá mais caro. Subiu tudo agora, gasolina e diesel, o álcool tá mantendo estável. É, mas eu não sei, cara, é que tipo assim, pra encher o tanque ali é baratinho, né? Custa 200 reais, 300 reais pra encher o tanque de diesel. Então o que vale mesmo aí pra mim é o dinheiro do carro, né, velho? Porque eu preciso trocar. E como você falou que tinha interesse, eu achei que era, sei lá, um bom negócio. Mas não sei, você deve estar me zoando, eu não consigo. Mandar uma proposta melhor aí, migão. Não, mas aí você vai me quebrar, entendeu? Porque 55 mil é muito pouco perto do que a Cabinete Vale. A Cabinete Vale 130 mil. Mas você acabou de falar que a Cabinete vai ter batido já, tem que ter um ralado. Não, teve um ralado no para-choque, mas não foi de batida. Foi numa rampa, né? Já desvaloriza, o paliozinho, só tirando a porta, tudo do top. É, então, o palio você falou aí também que o motoqueiro quis usar de rampa a porta, bateu na porta, então tentar elas por elas, né? Foi só, não, a porta do palio não vale o risco. É, aí é complicado, viu? Tipo, não tô querendo desmerecer nem nada, mas, né? Então, ó, faz a minha última proposta pra você. Hum. Eu dou o meu palio. Olha o Celebrate, 2008, 1.0. 1.0. Fala que você é um negócio econômico. Uhum. É, mas também é econômico mesmo, né? O motor é 1.0, né? Eu tive um carro 1.0, todos são econômicos. A questão é que, a questão é que eu não tô me importando muito com isso, sabe? Até porque a caminhonete ali é econômica também, mas eu acho que não vale tanta economia. Eu preciso de um carro mais forte, então eu vou precisar do dinheiro, né? Aí, se você conseguir vender o palio, já que você falou que ele tá bom, dá pra gente negociar. Eu posso te dar um desconto. Então, eu vou vender pra você. Pegar o palio como dinheiro. Né, então. Mas daí é complicado, porque eu vou ter que vender ele, porque eu não vou usar, né? Ah, mas palio é fácil vender, rapaz. Você consegue vender fácil. É, então, dá pra você vender ele, então, já que é facinho, e aí não conversa no dinheiro, porque o valor que você tá me falando aí de diferença também não bate. Daí você vai precisar ver isso aí, né? Porque o seu palio vale 20. Você falou, e você dá 50 mil, você tá oferecendo 70 mil, mas o carro vale 125, eu tô oferecendo. Vale 130, por 130 eu também consigo vender. Aí, ou seja, tá dando um desconto aí de 50 mil? Ah, rapaz, mas se desconto aí é difícil, você conseguir hoje em dia, hein? De 50 mil dá pra comprar um Audi. Não, tá, não, tá, gente. Minha última proposta. Ah, tá, tá. Eu te dou 60 mil em dinheiro. Melhorou, e mais quantos no dinheiro também? Porque tem que chegar perto aí dos 120, né, pelo menos. Calma, 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 calma. Aí eu vou dar um jeito de vender meu palio, porque meu palio eu vendo fácil, né? Ó, pode ser, o palio tá novo. Tem tudo bem entre os seus aninhos rodados, tem? 2008, você falou, né? 2008. 2008, tava lançando as primeiras músicas do Gustavo Lima nessas épocas aí, né? Então, o palio tá novo, eu tô falando sério, também não precisa fazer piada pro meu palio. Não, só que o Gustavo Lima tava lançando as primeiras músicas dessa época aí. 2008, o palio, ele vai com um MP3, ele vai com um radinho MP3. MP3, enfim. É, CD? Tem Bluetooth? Não, não, ele é só CD e... Tá me zoando, tá me zoando. Tá me zoando, não é possível, deixa eu colocar, desmudar aqui. Aham. Então, ele vai com isso. O banquinho tá bonitinho. Então, eu vendo ele, se eu me dar uma semana pra vender ele por 20 mil, eu te dou 60, mas 20 mil. Aí, daí ficou 80, então eu tô te dando um desconto de 45. Aí, daí fica na amizade, né? É, mas então, mas nossa amizade, desde quanto tempo? Faz seis minutos que a gente tá conversando? Muito, muito, né? Aí, é complicado, viu? É complicado, viu? Porque, rapaz, que você... Eu te vendo o carro pra esse preço aí, fala pra você, nossa, a amizade comércio já termina, que eu vou ficar triste com sua amizade, hein? Porque, rapaz, tinha que mandar uma proposta melhor aí, ó. 100 mil no dinheiro, se o palho tiver filé, eu posso até pensar. Não dá pra mim, a minha proposta era só essa. Eu já subi um preço pra puleio, eu tenho que comprar giota, pegar mais 10 mil. Ah, aí é complicado, velho. É complicado. Pra mim não dá, então. É complicado. É o palho mesmo. Uhum. Você tá perdendo o negócio de palho, eu só falo isso. É. Mas vamos deixar pra próxima, né? Pra próxima, então. Obrigado, viu? Beleza. Valeu. E aí, rapaziada. O que foi isso? Me fala. O que foi isso? Um palho com a porta batida, que ele falou. 2008 e 50 mil no dinheiro. Tipo assim, o cara tá querendo dar metade do que vale a camionete? Aí não, né, mano? Ah, pronto. Eu tô vendo que vender essa camionete vai ser uma tarefa bem mais difícil do que eu tava pensando, viu? Vai ser uma tarefa bem mais difícil. Deixei nos comentários o que você falaria pra ele no meu lugar, né? Falei que o Gustavo Lima tava lançando as primeiras músicas dele em 2008, mas eu falei, tipo... Sei lá, pra ver se ele... Né? Até porque eu não sei se um palho 2008 vale isso aí. Quantos que vale um palho 2008? Deixa eu ver aqui agora, mano. Preço palho 2008. Vamos ver. Ó, preço do palho 2008. Vamos ver quantos que vale. Cadê, cadê, cadê? Ó, 1.0 tá valendo 17 mil. É, ele tá quase aí num valor assim que... Né? Mesmo assim tá valorizando, porque o carro, pelo que ele falou, tá batido. Mas enfim, comenta aí o que vocês falaria pra ele no meu lugar. Eu acho que a proposta dele não vai dar certo. Não vai ter como eu aceitar essa proposta, na verdade. Não vai ter como. Então vamos continuar aí tentando vender a nossa caminhonete. Eu tu confesso que eu tava animado, viu? Mas depois dessa, desanima. Desanima bastante, galera. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.